Fala, americano! Fala, americana! Bom dia! Olha, você sabe que aqui no canal a gente tem compromisso com a notícia, né? E toda vez que a notícia chega, a ideia é passar diretamente, não ficar segurando nenhum tipo de notícia. Vocês estão vendo um cenário totalmente inóspito aqui, porque eu estou num hotel em Sorocaba, aqui em São Paulo, né? A gente está participando do Loop Friends, inclusive se você está assistindo esse vídeo hoje, foi gravado hoje, sábado, tá? Está rolando um evento hoje, vem para cá, a gente está com o stand do Moto Auto Custom, muito legal. Mas o fato é que, conversando com um amigo aqui do canal, tem o celular na mão aqui, americano? Com relação à Honda, no Brasil, trazer uma moto custom que está sendo conversado, parece, nos grupos de concessionários, né? Nos parece que com essa ameaça aí, ameaça não, não é ameaça, não tem nada a ver com ameaça, com essa chegada abrupta da Royal Enfield com a Meteor 350, eu tenho falado muito disso aqui no canal, falei, cara, quando vier uma moto que ocupe um nicho de mercado, como está ocupando, né? E veio, ainda bem, a Meteor 350, que é um nicho extremamente desocupado no Brasil, de motos de média para baixa cilindrada, mas principalmente de média cilindrada, nessa casa aí das 350, que supra a necessidade de uma moto que fuja das motos do dia a dia, né? Que fuja de uma moto city, que fuja de uma moto naked, que seria exatamente o que ocupa hoje no Brasil, tanto a Meteor 350, que veio e fez um trabalho maravilhoso, como a Classic 350, que chegou e já está despontando nas vendas. Então, parece que entre os concessionários da Honda está rolando uma discussão, uma conversa, não tem nada oficial, né? Estamos trazendo aqui uma informação extra-oficial, mas eu quero trazer, deixar claro para vocês que existe uma possibilidade de que no ano que vem, no ano de 2023, a Honda, ela traga para o Brasil uma moto que, entre essas pessoas, está sendo chamada de Shadow 500. Só que nós não temos informação dessa moto, né? Nós temos informação que a Honda tem nos Estados Unidos, até hoje, a Shadow 750, que é a mesma Shadow que teve no Brasil. Nós temos a Spirit, lá nos Estados Unidos, e tem mais um modelo que é fabricado e vendido até hoje, com freadista na dianteira, freio a tambor na traseira, sem ABS, sem nada. Mas lá, eles ainda conseguem lidar com esse tipo de moto, principalmente por conta da emissão de poluentes, né? Inclusive, esse foi um dos grandes motivos pelos quais a Shadow foi retirada de linha aqui no Brasil. Não valia adequar a moto para as normas, as novas normativas de emissões de poluentes aqui no Brasil. E aí, está rolando nesse grupo de concessionários, as pessoas estão comentando isso aí, pessoas que estão diretamente ligadas à venda para o consumidor final de motos da Honda, a vinda de uma moto chamada de Shadow 500, que possivelmente, na interpretação da maioria, seria uma Rebel, uma Honda Rebel 500, que nós conhecemos, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que tem uma grande participação em vários países, inclusive aqui no Chile, na Argentina acho que não está, mas no Chile ela está, e alguns outros países da América do Sul e América Central, e que talvez aqui no Brasil venha com essa nomenclatura de Shadow 500, até mesmo porque a Shadow foi uma moto que escreveu uma página bonita do motociclismo custom aqui no Brasil com a Honda, né? Mas, por enquanto, são essas informações. Eu, particularmente, acredito que a Honda esteja, sim, se movimentando para colocar alguma moto, tem custom aqui no Brasil, eu acho que faz todo sentido, não tem motivo nenhum para a Honda não participar desse nicho que será, com toda certeza, e já está sendo dominado pela Royal Enfield. Eu acho que outros players virão, a Bajaj já tem indicativo, a gente sabe que já está até lá no site, na pré-venda da Amarelo Motos, para você fazer um pré-cadastro, para comprar, por exemplo, a Street 160, e a Honda, tendo motos que utilizam a mesma plataforma de outras motos que já estão no Brasil, como a CB500X e CB500F, não faz sentido nenhum não ter o indicativo de que essa moto possa vir, sim, para o Brasil, ser comercializada aqui no Brasil com esse nome clássico de uma moto que foi uma revolução aqui no Brasil, que é a Shadow 500. Beleza, americano? Por enquanto, as informações são essas. Chegaram até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente a se manter nessa difícil plataforma do YouTube. Um abraço, look friends, estamos lá. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.